Cementeira Akiropita Mensagem de Fé e Esperança, 28 de outubro Festa de São Simão e São Judas Tadeu Amém, Maria Saudação Prinitária Que festa hoje, nessa sementeira vamos recordar com todo o povo fiel, com todo o povo católico Vamos recordar São Simão e São Judas Tadeu Dois grandes santos da igreja, dois apóstolos de Cristo, dois mártires Que confessaram a fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça divina do Senhor, que nos fortalece Que a graça do Cristo, que nos ensina o caminho para o Pai, esteja convosco Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está entre nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória ao Senhor Vieram para ouvir Jesus e serem curados de doenças E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus Também foram curados A multidão toda procurava tocar em Jesus Porque uma força saía dele e curava a todos Palavra da Salvação Glória ao Senhor Para entender a Palavra Divina Jesus vai, em meio ao povo, pregar, ensinar, falar de Deus Jesus vai corajosamente Os simples, os bons, sempre o acolhiam Sempre o recebia Sempre Quem é simples gosta de Jesus Gosta de Deus Os violentos, os corruptos, os desgovernados governantes O rejeitavam Porque não queriam a verdade Não queriam a conversão Foi nesse espírito de coragem Que São Simão e São Judas Tadeu saíram a pregar Corajosamente pelo mundo afora Corajosamente, sem medo Também eles sofreram martírio Martírio cruel Como os outros apóstolos Afinal Mas saíram a pregar A curar, socorrer, proteger os doentes A falar de paz, de amor, de bondade A vender nada Somente a participar A doar, a entregar É assim o discípulo de Jesus Tem coragem Se desaloja Sai de si Vai ao encontro Este é o verdadeiro discípulo de Jesus Que ele consagra para o bem da humanidade Amém Oração do Ângelus O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela o recebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós pecadores Rogar por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogar por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Da promessa de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Benção e envio missionário Vamos pedir hoje A benção de Deus para todos nós A benção de São Judas Tadeu De São Simão Que nos tragam a benção de Cristo Que tenhamos um pouco da coragem Que eles tiveram Da força que eles tiveram Que nos convertamos E levemos a palavra de Deus E vivamos a palavra de Deus Que venha sobre ti Rede irmão A benção sagrada de nosso Deus Que purifique Ó Deus Purifique os nossos corações Eleve as nossas almas Converta a nossa vida E nos transforme E eu vos abençoo Pela graça de Deus E pela intercessão dos apóstolos Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém